Olá, meus amores, tudo bom? Vamos fazer um pouquinho de arte e vamos desenhar. Hoje a tia vai ensinar vocês a desenhar um ursinho panda, ó, em duas posições, ou sentadinho ou deitadinho, tá vendo? Então, vamos lá ao trabalho. Para isso, você vai precisar de lápis de cor, canetinha se você quiser, lápis, borracha e a folha de bloco. Se você não tiver a folha de bloco, pode usar folha de sulfite, mas não se esqueçam de fazer uma margem em volta da folha de sulfite, colocar o nome, ok? Então, vamos ao trabalho. Deixa a tia limpar aqui o espaço. Então, vamos ver aqui. Primeiro eu vou explicar para vocês como fazer o panda em pé, quer dizer, sentadinho, né? Assim, um sentadinho aqui, esse aqui, tá vendo? Então, vamos lá, vamos começar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, uma curvinha para cá e outra curvinha para cá. Façam bem leve, porque algumas coisas vocês vão apagar. E depois você fecha essas duas curvinhas, vai ficar assim, ó, um oval, parecendo uma letra O, certo? Bom, depois disso, bem aqui em cima, você vai marcar o narizinho. Eu vou fazer um narizinho com um triângulo de ponta cabeça, olha aí, com a pontinha para baixo. Depois eu vou descer e fazer um sorrisinho pequenininho. Então, olha aí como é que ficou bem de perto, ó. Tá vendo? Pronto. Aí eu vou fazer duas manchinhas, olha, não é para fazer certinha manchinha, como se fosse duas bolinhas, tá? Olha, fazer meio assim, o ondulado. E aqui eu vou colocar o olhinho, olha. Deixa eu te apagar aqui esse primeiro que ficou feio. Uma voltinha e risquinho. Pronto. Agora, eu vou colocar as orelhinhas. Uma aqui e outra aqui. Pronto. Agora, eu vou pôr o bracinho. Então, o bracinho eu vou fazer uma voltinha assim, olha. Tá vendo essa parte aqui? Você vai ter que apagar. Por isso que é bom fazer bem de leve para não ficar marcadinho. Pronto. Agora, na mesma direção, você vai fazer o outro bracinho. Só que você vai fazer ele mais longuinho, ó. Você faz uma voltinha, vem aqui e sai um pouquinho do corpo, ó. Pra ele ficar maior. Olha aqui. Pronto. Agora, nós vamos fazer as perninhas. Olha aqui. Deste lado... Você faz, parece um feijãozinho, olha. Do outro lado, você faz uma voltinha, uma outra letra O, e aqui você faz assim. Uma voltinha. Depois, olha, você vai apagar aqui, e aqui você pode pôr a sola do panda. Prontinho. O sentadinho está pronto. Aí, você olha se precisa arrumar, ó. Eu acho que o meu precisa arrumar um pouquinho o bracinho, por um pouquinho mais pra baixo. Aí, eu acerto um pouquinho mais pra baixo, ó. Pronto. Se você for fazer o panda deitadinho. Então, olha só. Uma voltinha, só que agora menor. Do outro lado, você vai fazer assim, um pedaço aí, aumentar assim, ó. Fazer uma como se fosse uma... A bochecha dele aqui, ó. Só que a tia exagerou aqui nesse. Eu vou fazer um pouquinho menor. Ó. Pronto. Certo. Aí, a mesma coisa. Você vai fazer o triângulo... A boquinha e as duas manchinhas. Uma manchinha você vai fazer encostadinha aqui. E a outra um pouquinho mais pra cá. E colocar o olhinho, olha. Risquinho, voltinha. Risquinho, voltinha. Aí, as orelhinhas. Uma aqui e a outra, olha. Você pode deixar um pouquinho aqui pra dentro, ó. Pronto. Agora, é fazer o corpinho. Então, olha só. Você vai fazer outra voltinha e vai vir pra cá. Fechar. O bracinho. Outro bracinho aqui em forma de feijãozinho. Aí, ó. Você apaga aqui. Por isso que é importante, eu sempre falo. Deixar o traço bem de leve. E saindo daqui, outra perninha aqui, ó. Que ele tá com as perninhas pra trás. E aqui você coloca o rabinho. Prontinho. Acabou. Olha só. Aí, é você pintar. Então, no caso. Eu usei lápis de cor, contornei todinho. E eu pintei só as mãozinhas e os pezinhos, a orelha e as manchinhas. E deixei o resto branco. A mesma coisa aqui, ó. Deixei todo branquinho. Pintei. Somente o rabinho, as mãozinhas e aqui o olhinho, nariz e as orelhinhas. Tá vendo? Depois você pode fazer o fundo que você quiser. Ok? Vamos caprichar. Lógico que você também pode usar a sua criatividade. Colocar um lacinho, uma gravatinha, fazer um cenário. Como você quiser. Combinado? Vamos caprichar. Até mais. Um beijão. Fiquem com Deus.